Oi, sou a Adília, este é o canal Costura Yartic. Estamos em janeiro, que seja um 2020 abençoado para todos. Dessa vez vou mostrar para vocês uma saia pink, em tecido gabardinho 2A, com elastano, muito fácil de fazer. Uma saia reta, midi, simples e fácil de fazer. Aí é o corte e depois vocês vão ver a costura. Da parte da auréola, eu dobro o tecido, tem um metro de tecido. E utilizo essa saia que é em saia, também tem elastano, como molde. Dobro a parte da auréola, onde vai ficar a fenda e o zíper. Faço a marcação do cós, das pinces, eu dobro, e a lateral. Veja. Vamos lá, marcando a lateral, ajustadinha, porque tem elastano também no tecido pink. Faço a marcação e a parte do embainhado, pois vai ser midi. Corto a cintura da parte das costas. Vamos lá, dou um pico na pince das costas e faço as medidas. É uma pince maior que a parte da frente. E dou um pico também na parte da dobra da auréola. E corto a lateral. Vamos lá. É uma saia fácil e rápida de cortar e também de costurar. Cortei as costas. Agora, vamos para a frente. O tecido está dobrado ao meio. E na parte da dobra, vai ser feita a dobra da frente da saia. É o meio a meio. Pronto. Coloquei a saia que estou usando como molde na dobra do tecido. Como fiz nas costas, estou fazendo na frente também a dobra da pinces e a marcação do coge. Lembrando que a saia pink não vai ter bolso. É uma saia simples. Corto a cintura. Dou um pico nas pinces, que é mais curta, menor que a das costas. É para enganar a barriga. Quem tem um pouquinho de barriga, quem não tem, pode fazer até sem as pinces. E marquei a lateral. E vou marcando mais novamente. Vamos, vamos. Marcando. E utilizo uma régua para engolhar o comprimento. Corto a lateral. E vou cortando. E o comprimento também. Pronto. Cortei. E da sobra do tecido, eu dobro na largura da cintura desejada. E guardo o tecido para que fique certinho. Tirando a sobra. Aquele tecido que está passando. Dobro. E corto para ser o cós. Aí é o cós da saia. Em média, 12 centímetros. Aí está a frente. As costas. Na parte da auréola que fica desfiada, você corta aquele pedaço de tecido desfiado. Para ter um acabamento perfeito. No passo a passo da costura, vocês irão entender. Aí é o corte. E depois vai ter o passo a passo da costura. Frente, costa e cós. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, inscrever, dar o seu joinha. Obrigada. Fiquem com Deus. E aguarde o próximo vídeo que vai ser a costura. Tchau. E aguarde o próximo vídeo que vai ser o próximo vídeo que vai ser o próximo vídeo que vai ser o próximo vídeo.